Música Quero completar a palavra que eu comecei domingo passado Mateus 8, 23 Então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade De sorte que o barco era varrido pelas ondas Entretanto, Jesus dormia Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando Senhor, salva-nos, perecemos Perguntou-lhes então Jesus Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar E fez-se grande bonança E maravilharam-se os homens, dizendo Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Amém? Irmãos, semana passada eu li com vocês o versículo 18 a 22 Está aí logo o texto posterior ao que eu li Domingo passado eu disse que esse bloco, esse texto Esse e o anterior fala sobre o custo do discipulado O que significa seguir Jesus Quais são as implicações de você ser um discípulo de Jesus Deixa eu te dizer uma coisa a título de introdução Jesus nunca enganou você Jesus nunca facilitou as coisas para angariar seguidores Para de repente ter um público grande Que pudesse sustentar o seu ministério Jesus nunca enganou os seus discípulos Dizendo que a vida cristã, como diz o reverendo Hernandes Seria um parque de diversão Jesus nunca colocou assim situações fáceis Para que os discípulos pudessem entender que seguir Jesus seria um mar de rosas Jesus nunca mentiu com respeito a algumas implicações Sobre ser discípulo de Cristo Como infelizmente existem muitos pastores que enganam as ovelhas Pastores que angariam facilidades para atrair o público e encherem as suas igrejas Mas ao invés de gerarem seguidores de Cristo Geram pessoas seguidoras de si mesmas Mas Jesus não irmãos Jesus nunca usou de segundas palavras, de segundas intenções, de facilidades Para de repente angariar um público Que pudesse segui-lo e de repente dar notoriedade ao seu ministério Pelo contrário Jesus diz cada palavra dura irmãos Certa feita Jesus fez um discurso em João capítulo 6 Que chocou todo mundo Ele disse o seguinte Aquele que não come a minha carne E aquele que não bebeu meu sangue Está parecendo coisa de vampiro, não é? Não tem parte comigo Irmãos, Jesus disse uma coisa muito dura Ele fez esse discurso por ocasião da multiplicação dos pães e dos peixes E ele disse o seguinte Olha, aquele que não come da minha carne e bebe do meu sangue Não tem parte comigo Sabe o que o texto diz lá em João capítulo 6? Que muitos ouvindo isso chegaram perto de Jesus e disseram assim Senhor, dura esta palavra E a Bíblia diz que desde aquele tempo muitos o abandonaram E o interessante irmãos Que quando começa a abandonar o barco Tem muita gente que quer pular junto, não é? E a Bíblia diz que quando as pessoas começaram a abandonar Jesus Por causa desse discurso duro de Jesus Jesus olhou para os doze Encarou os doze e fez uma pergunta para eles Vós também, quereis ir? É irmãos, Jesus nunca ofereceu facilidades em troca de fama, poder, dinheiro Como alguns infelizmente tem feito e enganado muita gente Jesus era honesto Jesus nunca escondeu que o discipulado seguir a Cristo tinha um custo Uma implicação E a gente viu semana passada duas Quem se lembra? Se você vê no versículo No bloco anterior A Bíblia diz que uma pessoa, um escriba Chegou perto de Jesus e falou assim Mestre, eu vou te seguir Aí Jesus disse, olha As raposas tem seus covis As aves do céu, seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça E aí domingo passado eu mostrei para vocês Que seguir a Cristo implica em experimentar rejeição Por quê? Porque nós vimos aqui Que as aves dos céus representam os gentios E as raposas representam os indumeus Todos eles estavam dentro de Jerusalém Morando em Jerusalém Mas para Jesus não tinha lugar Sabe o que Jesus está querendo dizer? Você quer ser meu discípulo? Então se prepare Porque você vai sofrer rejeição por parte de alguns E às vezes até da sua casa Quem está preparado para isso? Difícil, né irmãos? Aí de repente, irmãos O texto diz que veio um discípulo E perguntou para ele Senhor, deixa eu te seguir Mas deixa-me primeiro Lembra disso? O texto antes desse Despedir-me do meu pai Ou enterrar o meu pai Aí Jesus olha para esse jovem, irmãos E fala um negócio que eu vou te dizer uma coisa Rompeu com toda a cultura da época Deixa os mortos Enterrar os seus próprios mortos Tu, porém, vai e prega o reino de Deus E aí nós vimos semana passada, irmãos A segunda implicação de seguir Jesus Qual é, pastor? Seguir Jesus implica Em frustrar expectativas familiares Seguir Jesus implica, irmãos E às vezes tem um quebra dentro de casa Sabe por quê? Porque o papai quer que você seja uma coisa Mas Cristo te chamou para ser outra O pastor explicou que naquela cultura O filho só saia de casa Depois que enterrasse o pai, Noel Já pensou? O filho só podia sair de casa Depois que ele estivesse desobrigado De cuidar do pai Assim era a cultura oriental Aí sabe o que Jesus diz? Deixa os mortos cuidar dos seus próprios mortos Que palavra dura, irmãos Sabe o que significa isso? Quem veio aqui no culto domingo passado Mas eu preciso fazer isso Para você pegar o filho da miada, né? Significa, querido Que os mortos espirituais Deixa que eles cuidam De enterrar os seus mortos Sabe por quê? Já tem muita gente para isso Mas pouca gente Para pregar o reino de Deus E aí nós vimos, irmãos Semana passada Essas duas implicações No versículo 18 a 22 Seguir Jesus, irmãos Tem algumas implicações E as duas primeiras Que nós vimos semana passada É essa Experimentar a rejeição Talvez você esteja aqui dentro Nessa noite De alguma forma Você foi rejeitado Por ser um cristão Eu me lembro que eu disse Que Jesus certa feita Diz que os inimigos do homem Estariam aonde? Dentro? Da sua? Casa? Aí eu pergunto para vocês, amados Você está preparado? Você está preparado Para abraçar o evangelho E às vezes sofrer rejeição Dos seus Entre aspas Amigos Familiares De repente a porta Bater para você Pelo fato de você ser um cristão No Brasil não acontece muito isso Mas irmãos Como isso acontece Por aí E lembrei do exemplo do Med Quem se lembra? O Med encarnou na figura dele Essas duas implicações Primeiro A Bíblia diz que ele experimentou rejeição O pai dele nunca mais falou com ele Não quer ver ele nem pintado De ouro Rejeitado Por causa de quem? E ele também sofreu a segunda implicação Seguir a Cristo significa Frustrar expectativas familiares O Med seria o reizinho O príncipe de Marrocos Que coisa irmãos O pai dele estava preparando ele Para ser o sucessor dele O pai dele estava preparando ele Para ser o segundo homem de Marrocos No reinado No califado lá de Marrocos E aí irmãos Entra Jesus na vida desse moço A Bíblia diz que ele experimenta rejeição E a Bíblia diz que ele frustra a expectativa Da família Custo do discipulado E aí irmãos Vem o texto que o pastor leu Versículo 23 A Bíblia diz que então Entrando ele no barco Seus discípulos o seguiram Verso 24 E eis que sobreveio no mar Uma grande tempestade De sorte que o barco era varrido pelas ondas Entretanto Jesus dormia Tá aí irmãos A terceira implicação Do que significa seguir a Cristo Seguir a Cristo Implica em enfrentar Tempestades É claro No colégio apostólico Jesus colocou seus discípulos A duras provas Para que Cristo ensinasse esses discípulos A têmpera De um homem de baixo De uma aprovação Deixa eu te dizer uma coisa papai Não dê tudo que seu filho quer não Viu? Porque senão você vai criar um frouxo Não dê tudo que seu filho pede Porque senão você não vai criar um moço E uma moça preparada Para os revezes dessa vida Crie alguém preparado para a vida Crie alguém que tem uma Têmpera forte Para aguentar as lutas E as tempestades da vida Você sabe porque tem muitos jovens Suicidando hoje? Má criação Também Facilidades demais Paparicos demais Mimos demais Cedem demais E aí quando vem uma luta Uma tribulação Eles não conseguem o quê? Supor Tá E aí irmão Jesus está no colégio apostólico Jesus está ensinando os seus doze Porque afinal de contas Seriam eles que levariam essa mensagem Para o mundo inteiro E eles não poderiam ser homens Com a pele fraca Com a pele frágil Eles teriam que ser homens Com a pele dura Com a têmpera forte Com o caráter provado E Jesus então Por várias vezes Coloca esses moços No olho do furacão Dá uma olhada no verso 18 Aí para você ver Vendo Jesus Muita gente ao seu redor Ordenou Que passassem Para outra margem Em outras palavras Foi Jesus que disse o seguinte Olha As multidões me apertam Vamos entrar no barco E vamos passar para outra margem E outras palavras Jesus já sabia Da tempest Pastor Isso foi por quê? Porque é intencional Irmãos É intencional Jesus colocou os discípulos No barco Porque Jesus sabia Que no meio Da travessia Do mar Da Galileia 22 23 quilômetros Se levantaria Uma grande tempestade Tanto ele sabia Que Jesus estava E aí E aí pastor Por que esse texto Vem logo depois Do texto Do discipulado Porque esse texto Também está ensinando Uma implicação Do discipulado Ser discípulo De Cristo Implica Em enfrentar Tempestades Intencionalmente As tempestades Vem Para quê? Para forjar em nós Um caráter mais Firme Mais forte Eu chego a dizer o seguinte Depois que vem as lutas E a gente passa as lutas Você pode saber Que você está mais forte Do que você estava antes Está mais preparado Do que você estava antes O interessante Que essa passagem Irmãos Nos ensina rapidamente Três coisas Primeiro Seguir a Cristo Não significa Vida tranquila Mas significa Vida plena Jesus nunca prometeu Para os seguidores Dele que seguir a Cristo Seria um mar de rosas Como alguns pregadores Pregam por aí Venha para Jesus Seus problemas Todos serão resolvidos A gente sabe Que isso não é verdade Não é irmãos? Por que pastor? Porque se a teologia Não bate com a nossa vida Tem alguma coisa errada Nessa teologia E a gente sabe Que no fundo No fundo irmãos A gente enfrenta Muitas lutas O tempo todo Uns mais do que os outros Outras maiores Do que os outros Outros mais tempo Do que os outros Mas todos nós Enfrentamos tempestades Jesus nunca prometeu Vida fácil Para ninguém Se você quer seguir Jesus E esperar a vida fácil Não siga Porque se não Seja um discípulo De ocasião Só quando tudo vai bem Que você quer Quando a coisa aperta Você pula fora Aí Mas isso não é discípulo Isso é outra coisa Seguir a Cristo Irmãos Não significa vida fácil Mas significa vida plena Por que? Porque até nas dificuldades Eu posso enfrentar Em nome de Jesus Eu não fujo Eu não tenho medo Eu não me deprimo Eu não pulo fora Assim como eu enfrento Os momentos felizes Eu enfrento Os momentos de dificuldade Crendo que Jesus Está no barco Comigo Amém? Isso é que é a diferença Tem gente que nas facilidades Mostra a cara Mas tem gente Que nas dificuldades Escondem Igual avestruz Tem gente que quando tudo vai bem Está aí sorrindo As mil maravilhas Mas tem gente que quando O troço aperta Some A gente nunca mais vê a pessoa Ela se esconde Por que? Porque de repente Tem medo e receio De enfrentar essas dificuldades Diante de Deus E com alegria O texto diz Tem de motivo De toda alegria O passar Diz por várias Provações Que texto difícil Irmãos Que texto difícil Mas a Bíblia diz Que uma vez Você passando Pela aprovação Deus vai colocar em você Um caráter provado Aumentar a sua perseverança E a sua fé Vai ser Mais Robustecida Por causa Dessas dificuldades Seguir a Cristo Irmãos Nunca significou Vida fácil Para ninguém Pelo contrário Às vezes é muito difícil Porque você tem que firmar Determinados valores Que a sociedade Hoje é diametralmente Contra E por isso Talvez você pode até ser Mandado embora Do seu emprego Talvez as consequências Serão ruins Pelo fato de você Firmar uma verdade Que o Evangelho diz Pelo fato de você Ser discípulo de Cristo Seguir a Cristo Seguir a Cristo Irmãos Não significa vida fácil Mas significa vida plena Seja na alegria Seja na dor Eu estou contente Porque se o Senhor É o meu pastor Então eu estou satisfeito Amém? Salmo 23 Versículo 1 Seguir a Cristo Irmãos Também na hora Eles queriam que Jesus Já tivesse levantado Há muito tempo Há muito tempo E cessado a bonança Há muito tempo Mas Jesus não faz isso Não Ele continua Dormindo Sabe por quê? Porque é a lição Que ele quer ensinar Seguir a Cristo Não significa Resposta imediata Para aquilo Tudo que você pede Mas significa Uma resposta No tempo certo Seguir a Cristo Irmãos Não significa Que ele te dá Uma chave E quando você Abre a chave E ora De repente Tudo cai na sua mão Do jeito que você quer Seguir a Cristo Irmãos Não significa Que você tem agora Uma palavra mágica E usa essa palavra E só pelo seu usar Essa palavra As coisas tem que acontecer Do seu jeito Não irmãos A Bíblia diz Que a tempestade se levantou O barco foi assaltado Pela tempestade Jesus ainda dormia Por quê? Porque eu tenho certeza Que você já se dobrou Diante de Deus Em oração E não obteve ainda A resposta que você queria Ou será que é só comigo Que acontece isso? Talvez a resposta afirmativa Você ainda não recebeu Talvez Deus ainda Esteja em silêncio Eu fico me lembrando Irmãos De João capítulo 11 Eu fico me lembrando Quando Quando Jesus está pregando Vem um mensageiro E diz assim Lázaro Aquele que tu amas Está doente A Bíblia diz Lá em João 11 Que Jesus ainda se demora Quantos dias? Dois dias Aí de repente Dois dias depois Jesus disse assim Vou lá visitar O meu amigo Lázaro Aí o sujeito Fala assim Não precisa ir não Porque Lázaro Porque Lázaro morreu Aí sabe qual a resposta De Jesus? Que bom Que isso aconteceu Porque através disso O filho do homem Será glorificado Sabe o que significa isso? No atraso de Jesus Está a sua bênção E aí quando Jesus Chega lá Já são quatro dias Aí quando Jesus Chega lá Marta Passa uma descompostura Em Jesus Senhor se o senhor Estivesse aqui Meu irmão Não teria morrido Em outras palavras O senhor chegou A atrar? Sabe o que Que esse texto Nos ensina Com respeito As tempestades Às vezes você Vai dobrar o seu joelho Vai orar para Deus Te livrar das tempestades E ele vai dizer sim Ainda não Ainda não Jesus não é Uma chave mágica Que você fala Uma palavra E a coisa acontece Do jeito que você quer Seguir a Cristo Irmãos Não significa Resposta imediata Mas pode ficar tranquilo Significa a resposta Oportuna e correta E no tempo certo Amém? Mas a gente aprende Nesse texto também Uma outra verdade Com respeito À tempestade Irmãos Seguir a Cristo Também não significa Intervenção absoluta De Deus Seguir a Cristo Não significa Que Deus vai fazer Tudo por você Por quê? Porque irmãos Quando eles acordam Jesus Olha o que que acontece Versículo De número 25 Mas os discípulos Vieram acordá-lo Clamando Senhor salva-nos Perecemos Em outras palavras Nós não aguentamos Nós não aguentamos Nós vamos Afundar Vão acordar O homem Aí de repente Eles acordam Jesus E aí irmãos Acontece um negócio Fenomenal Versículo 26 Perguntou-lhes Então Jesus Por que sois tímidos? Homens de pequena fé O sujeito O sujeito apavorado O sujeito apavorado Amedrontado Achando que eles Iam todos morrer Quando eles acordam Jesus Jesus ainda passa Um pito neles Você sabe o que que é pito Não é? Isso é coisa de mineiro Jesus passa um Um sabão Jesus Irmãos Repreende quem? Os discípulos Jesus Jesus irmão Se levanta e diz assim Por que que vocês são tímidos Desse jeito? O que que aconteceu com vocês? Homens de pequena fé Irmãos Vejam que coisa interessante Aqueles homens apavorados Enclausurados Naquele barco A tempestade violenta Açoitando aquele barco Eles acordam Jesus Esperando uma palavra assim Oh filhinhos Fiquem tranquilos Eu estou aqui Mas não acontece isso não Irmãos Jesus se levanta E repreende esses homens Por que? Porque Jesus quer ensinar Para eles uma outra Grande lição Seguir a Cristo Não significa intervenção absoluta Mas significa intervenção Providencial Pastor explica esse negócio É Tem certas coisas na vida Que você tem que realizar Jesus não vai fazer tudo Por você não Tem gente que cruza os braços E acha que Jesus Vai fazer tudo né Tem gente que cruza os braços E diz assim Eu vou ver o que vai ser Dessa igreja E de repente Só fica observando Tem gente que ombreia E de repente Fala assim Não Vamos embora Que nós estamos Na luta E tem gente também Que é contra Que de repente Se levanta Para puxar para trás Mas de repente Irmãos Jesus nos ensina Uma grande lição Quando ele repreende Os discípulos Em outras palavras Ele está querendo dizer O seguinte Aonde está a fé De vocês em exercício Por que que vocês Não exercitam a sua fé Preste atenção numa coisa Fui eu Que disse para vocês Entrarem no barco Fui eu Que entrei no barco Com vocês Fui eu Que disse que nós Vamos passar Para outra margem Onde está a fé Entende? Fui eu Que ordenei Que vocês passassem Para outra margem E se eu ordenei Nós vamos Chegar lá Mas não Irmãos Como eles são Medrosos Ao menor sinal De tempestade Eles já Tremeram Em outras palavras Não conseguiram Exercitar A sua Fé E Jesus Jesus então Irmãos Repreende Esses discípulos Ensinando-os Uma grande lição Seguir a Cristo Implica E enfrentar Tempestades E as vezes Durante a tempestade A intervenção De Deus Não é absoluta Porque tem coisas Que Deus Deu a você A responsabilidade Exercitar a fé Orar Você vê Alguma hora O texto Dizendo Que os discípulos Oraram Então irmão Sabe o que Jesus Está querendo dizer Realmente A intervenção Dele É providencial É naquilo Que realmente Ele sabe Que não tem jeito Na nossa vida E se não for a ele A gente estaria Fadado ao fracasso Mas existem Determinadas coisas Irmãos Que Deus colocou Para nós E que é Da nossa Responsabilidade Exercer a fé Orar Contribuir Ser fiel No dízimo Pregar Perdoar Praticar o bem Tantas coisas Irmãos Que Deus colocou Para nós Que é da nossa Responsabilidade E que Deus De repente Requer de nós Para que nós Possamos também Contribuir Com essa grande Boa obra Portanto Querido Guarde Uma coisa Nessa noite A palavra De Deus É muito clara Jesus É verdadeiro Ele não Engana Ninguém Ele não Coloca Facilidades Para ninguém Pelo contrário Irmãos Ele disse Que a porta É estreita E o caminho E o caminho É apertado Jesus Irmãos Ele nunca Colocou um caminho Largo E disse assim Olha Podem vir todos Porque vai ser fácil Vocês percorrerem Esse caminho Não irmãos Não é fácil É muito difícil Você tem que engolir sapo Como dizia o Rubem Alves Algumas vezes Você vai ter que digerir Algumas coisas Dramáticas No seu estômago Porque você vai ter vontade De agir de uma forma Mas o Evangelho Vai ser poderoso Para segurar você Por amor Ao outro Há coisas Irmãos Que nós vamos ter que Abrir mão mesmo Por causa de Jesus Há coisas Que nós vamos ter que Deixar de fazer E há outras Que nós vamos ter que Nos esforçar Para fazer Em prol de Cristo E do Reino de Deus Jesus nunca Irmãos Adossou a vida cristã Dizendo o seguinte Pode vir Que vai ser tudo Um mar de rosas Não irmãos Andar com Jesus Em primeiro lugar Implica em experimentar A rejeição Talvez aqui nessa noite Você mesmo Já tenha experimentado isso Pessoas sendo dispensadas Do trabalho Porque foram mandadas Do seu chefe Fazer uma coisa Que era ilícita E ela preferiu Ser fiel a Jesus Do que fazer coisa ilícita Aí sabe o que aconteceu Meu mestre Mandar essa pessoa Embora O que significa isso Rejeitado Por causa do Evangelho Talvez querido Você esteja aqui Nessa noite E talvez você esteja Frustrando as expectativas Familiares Talvez a sua família Depositou em você Uma expectativa E agora Jesus Entrou na sua vida E ele te chama Para fazer outra coisa Eu fico imaginando Eu fico imaginando Hoje quando um filho Que a mãe cria Para ser um médico Fala assim Você é missionário Eu acho que é drama Não é não? Eu acho que do jeito Que a nossa sociedade Dá é drama Eu acho que o sujeito Vai descabelar Não meu filho Mas olha Tenho certeza Você não vai ganhar dinheiro E aí irmãos Jesus está ensinando Para a gente Que seguir a Cristo Implica em frustrar Às vezes Expectativas Das pessoas Das pessoas Da família Dos pais Dos amigos Frustrar a expectativa Que realizaram Em cima da sua vida Mas aí vem Jesus Irmãos E faz um Rebuliço Amém Santo Vimos também agora Em terceiro lugar Irmãos Que seguir a Cristo Implica Em experimentar Ou pelo menos Enfrentar As tempestades Na vida E as tempestades São abençoadas Sabe por quê? Porque a tempestade Ela visa Nos forjar Visa Colocar em nós Uma têmpera mais firme Visa Endurecer a nossa pele E amolecer O nosso coração Eu já disse isso daqui Doutor Charles Swindon No livro dele Eu, um servo Ele disse que o cristão Ele precisa ter duas coisas A pele dura E o coração macio E ele fala Para a gente tomar cuidado Com o contrário Porque o contrário É muito difícil Pele macia E coração duro Olha que tragédia Irmãos Qualquer coisinha O sujeito me lindra E quando me lindra O coração é duro Porque ele não volta atrás E aí irmãos A gente vê que a tempestade Ela tem o poder Sabe de quê? De quebrar O nosso orgulho Nossa autossuficiência A nossa arrogância E de repente A gente enxerga Quem a gente é De verdade E durante a tempestade Também irmãos A gente só depende de Deus Quando os recursos Se escasseiam A gente olha para cima E a gente recebe De Cristo O seu sustento Que coisa maravilhosa Irmãos Várias vezes Jesus pediu Seus discípulos Para entrar no barco E se levantou Uma tempestade O próprio texto De Mateus A frente Tem outra tempestade Que a Bíblia diz que Jesus Despede os discípulos Eles entram no barco E ele diz assim Olha Pode passar para outra mágica E daqui a pouco Eu vou ter com vocês A Bíblia diz que era Mais ou menos Por volta das seis horas da tarde Eles entram no barco E atravessam Quando chega lá na frente Se levantou Uma grande tempestade Agora tem um problema Desse texto aqui Qual é? Jesus não estava Não estava lá A Bíblia diz que Jesus Subiu no monte Para orar E aí o texto diz Irmãos Que quando Jesus Está lá no monte Tem uma palavra Maravilhosa Ele diz assim E vendo-os Em dificuldade Foi ter com eles Na quarta vigília Da noite Eu acho que O gancho do texto É esse Pastor Quarta vigília Da noite Doutor Noel Que horas que é? É simples A vigília do judeu O dia do judeu Começa Seis da tarde Seis da tarde De um já é o outro dia Então das seis da tarde Às nove À primeira Vigília Das nove À meia-noite À segunda Vigília Da meia-noite Às três da manhã À terceira Vigília E das três da manhã Às seis da manhã À quarta Vigília Sabe o que o texto diz? Que na quarta vigília Da noite Jesus foi ter com eles Andando sobre as águas Bom Se Jesus foi às três da manhã Faz a conta É das três às seis Vamos ver que Jesus adiantou Assim Na primeiro minuto da vigília Jesus quebrou o galho E foi ter com ele Faz as contas Das seis da tarde Às três da manhã Aí eu te pergunto Não parece muito tempo? Aí eu pergunto Por que Jesus não foi mais cedo? Por que Jesus Intencionalmente Deixou os discípulos Das seis da tarde Às três da manhã Passarem sufoco No meio da tempestade Por causa da mesma coisa aqui Para mostrar aos discípulos Irmãos Que a vida cristã As tempestades Assaltariam nosso barco Só que lá O ensino de Jesus Foi para que Quando ele não estivesse Mais aqui com eles É bonito né irmãos? A Bíblia é tão linda Aqui foi o primeiro ensino Com Jesus presente Com ele no barco E eles falharam Ficaram com medo E aí Jesus faz um teste Mais forte ainda Qual é? Eu vou fazê-los Enfrentar uma segunda tempestade Agora sem Mim Pastor Por que Jesus fez isso? Porque na realidade É o que hoje a gente vive Presente em corpo Igual era Nós não temos mais Mas a Bíblia diz Irmãos Que na terceira vigília Na quarta vigília da noite Jesus foi ter com eles Andando sobre o barco E quando ele chegou Você imagina O susto que esses discípulos tiveram Quando eles viram Jesus Caminhando sobre as águas Eles gritaram assim Quer ver? É um fantasma! Fantasma Pastor Por que eles gritaram É um fantasma? A gente conheceu o contexto Também é muito lindo Sabe por quê? Porque os pescadores da Galileia Na época de Jesus Tinha uma fábula Tinha uma história Que eles acreditavam piamente Os pescadores que pescavam à noite Eles diziam que quando Uma tempestade estava muito alta No barco E eles iriam morrer O anjo da morte Vinha para levá-los Entende por que eles gritaram De medo? Existia no tempo de Jesus Essa lenda Entre os pescadores da Galileia Que com as tempestades Se levantando em alto mar De noite Quando fosse para a morte O anjo da morte Vinha ceifá-los Você imagina irmãos Três horas da manhã Já pensou sendo um barquinho de madeira Irmãos Igual aqueles barquinhos da Galileia Doze homens naquele barquinho Se levantam a tempestade Das seis da tarde Até as três da manhã Eles lutando irmãos Com aquele vento E Jesus não está com eles De repente irmãos Quando ele olha assim Quem vem? O anjo da morte Aí o que que eles gritaram? É o fantasma! Chegou a nossa hora! Ai irmãos Mas é por isso Que Jesus diz assim Não temais Sou eu E olha que é verdade A fábula Que Pedro irmão Ficou desconfiado Se era realmente Jesus Por quê? Ele conhecia essa lenda E ele ficou desconfiado Ficou desconfiado Olha Não sei não E é por isso Que o texto diz assim Senhor Se for Tu mesmo Manda-me ir ter contigo Sobre as Águas Sabe por quê? Porque se for o anjo da morte Eu vou morrer Mas se for o anjo da vida Eu vou Viver Pode ficar tranquilo Viu meu irmão A presença física De Jesus Não está hoje Mais conosco Mas existe uma presença Muito mais poderosa E gloriosa Que não foi colocada Num lugar específico Mas foi depositada Dentro de cada crente Que crê em Jesus Que é o Espírito Santo De Deus Ele está em vós Ele habita em vós Isso significa querido Que pode ficar tranquilo Mesmo que as tempestades Se levantem Existe um poder maior Que vai ordenar Que essa tempestade cesse E é isso que vai acontecer Agora e eu termino Olha o que aconteceu No texto A Bíblia diz Versículo 26 Perguntou-lhes então Jesus Por que sois tímidos Homens de pequena fé E levantando-se Repreendeu os ventos E o mar E fez-se grande bonança Olha que coisa maravilhosa Olha que coisa maravilhosa A Bíblia diz que Jesus Se levanta Repreende os discípulos Primeiro E depois que ele Repreende os discípulos Para mostrar para eles Que eles não exerceram a fé Que eles precisavam Exercitar a sua fé Afinal de contas A ordem foi de Cristo A Bíblia diz que Jesus Agora se volta para quem? Para os elementos Da natureza Irmãos Somente um Deus Pode controlar a sua criação E aí a Bíblia diz Irmãos Que Jesus dá uma ordem Ele repreendeu Os ventos E o mar Você pode imaginar Um ser humano Dando ordem Para essa natureza De Deus Tão maravilhosa Tempestuosa E poderosa E essa natureza Ouvir a sua voz E obedecer Mas Jesus Irmãos Lá no meio Daquela tempestade A gente se levanta E ele diz Acalma-te Emudece E olha o que o texto diz E se fez grande Bonança Pastor O senhor falou agora De implicações De seguir a Cristo Mas o senhor falou Só coisa ruim Irmãos Não sou eu que falei É a Bíblia que mostra Que as implicações De um discipulado verdadeiro Tem um custo Mas olha irmãos É o maior projeto Que alguém pode empreender Na sua vida É a maior bênção Que alguém pode conquistar Para você E para o seu coração Sabe por quê? Por causa dessa terceira Dessa quarta E última implicação A Bíblia diz Irmãos Olha o que diz O versículo De número 27 Maravilhavam-se Os homens Dizendo Quem é este Que até os ventos E o mar Lhe obedece Irmãos Eles ficaram chocados Sabe por quê? Porque talvez Eles viram Muitas coisas Até agora De Jesus Mas eles nunca Viram um homem Dando uma ordem Para uma tempestade Em alto mar E essa tempestade Cessar na hora Isso chocou Esses homens Irmãos A Bíblia diz A Bíblia diz E aí irmãos E aí irmãos Tem uma implicação Gloriosa Do discípulo De Cristo Qual é pastor? E essa última Eu deixo para vocês Seguir a Cristo Irmãos Implica também Em participar Dos seus maravilhosos Milagres Na nossa vida Seguir a Cristo Seguir a Cristo Queridos Tem implicações Difíceis Mas olha Seguir a Cristo Implica Em participar Dos seus milagres Na nossa vida Seguir a Cristo Significa Irmãos Que nós vamos ver A intervenção Poderosa de Deus Acalmando As tempestades Do nosso coração Seguir a Cristo Significa Irmãos Que mesmo Que se levantem As tempestades Com Jesus No barco As coisas Sempre vão bem Seguir a Cristo Significa Que você vai ter Determinadas experiências Na vida Com Deus Que só quem segue A Cristo Vai poder Compreendê-las E vai poder Experimentá-las Significa Querido Que eu vou ver Com os meus olhos Eu vou sentir Com o meu coração E eu vou crer De todo o meu coração Dos milagres Maravilhosos Que Jesus efetua E vai efetuar Na mim E na sua vida Se é que já Não efetuou Significa Querido Que eu vou participar Da intervenção Poderosa De Jesus Na minha vida E na vida Das pessoas Que estão Ao meu redor Significa Que eu vou fazer Parte desse projeto Glorioso Que é a implantação Do reino de Deus Nessa terra E acima de tudo Significa Que eu vou viver Para sempre Com o meu Senhor Esse texto Irmãos É um prenúncio Do fim Alguns teólogos Mais da linha Da escatologia Eles dizem Que das duas Tempestades Descem Em Mateus Lá na frente Quando Jesus Vai ter Coelhos No barco As duas Tempestades Terminam Numa grande Bonança Num bem estar Maravilhoso Numa alegria Maravilhosa De ter todas De ter todas As tormentas Cessadas Nessa vida E eles Entendem Que Jesus Está apontando Para o porvir Para a eternidade Gloriosa Onde Jesus Vai enxugar Sua lágrima Onde não vai haver Mais dor E luto Onde não vai haver Mais tempestade E onde nós Vamos viver Na eterna Bem-aventurança Com o Senhor Para todos Sempre Amém E essa tempestade Irmãos É um prenúncio Dessa glória Jesus Está querendo dizer O seguinte Olha Por enquanto Nós vamos enfrentar Umas lutas Mas pode ter certeza Que o futuro Seu será Glorioso Comigo Você vai participar Comigo Dessa glória Você vai viver Comigo Essa bem-aventurança Você vai experimentar Comigo Essa bonança Que o reino de Deus Vai trazer Nessa terra Quando ele vencer O último inimigo Qual é? A morte Não esmureça Enfrente Porque as tempestades Não vão durar Para sempre Amém Um dia Jesus vai se levantar Ele vai dar Ordem ao vento Ele vai dar Ordem à tempestade E ela vai cessar E aí tudo Vai ser uma grande Bonança Amém